Fala galera, Tmall Online, essa vez com a análise de Donada Grávida, uma série de damarqueta de comédia que acabou de estrear na Netflix. E nessa série, iremos acompanhar a Nana, que é uma médica especialista em fertilização. Mas após descobrir que não tem muito mais tempo para engravidar, e também após uma noite de bebedeira, ela acabou se inseminando com o sêmen de seu ex-namorado. Lógico, tudo de maneira ilegal. E agora, essa sua pequena invasão no banco de sêmen da clínica que trabalha, vai gerar vários problemas para ela, tantos problemas pequenos quanto os grandes. Então agora, ela precisará explicar o porquê de estar grávida e também reconquistar o seu antigo amor. Porque assim, a sua gravidez pode ser dada como uma coisa natural, e não que ela roubou o sêmen da clínica. E galera, a série é uma série bem mais ou menos, e eu vou explicar o porquê. No começo, a Nana é super festeira, super carismática. É muito divertido ver como ela é, como ela trata os pacientes dela, que no caso ela é uma grande mentirosa. Só que é uma mentira do bem, ela mente para que a paciente se sinta confortável com o tratamento. E também é muito legal que ver, após ela se inseminar, vários problemas são criados, e ela tem que resolver esses problemas que ela mesma arrumou. E lógico, ela tenta mentir, tenta enganar, acaba se enrolando cada vez mais, e isso afeta ela, suas amizades, a sua relação com os pacientes e tudo mais. E é muito legal ver como ela vai resolver tudo isso. Só que, essa série tem uma coisa que é terrível, e que me faz pensar, não vale a pena assistir. Que é o final da série. E galera, eu não vou dar spoiler, tá? Não se preocupem com isso. Porque galera, a série acaba simplesmente quando as coisas começam a se resolver. Ou seja, nada é resolvido, nada é explicado, e isso eu achei muito ruim. Apesar de que a série é bem rapidinha, são 6 episódios de meia hora a cada, então dá pra assistir em uma tarde. O que me leva a crer que vai ter uma segunda temporada, talvez. Até porque a Netflix cancela as séries com uma facilidade tremenda, então... Bem difícil ter uma continuação. Mas sinceramente falando, eu acho que não vale a pena assistir por causa do final. Agora, se chegar uma segunda temporada, aí vale a pena assistir. A série é divertida, o final é ruim. Aí vai de vocês galera, é por conta e risco de vocês, assistir ou não essa série. Porque pode ser uma grande perda de tempo para alguns. Mas bom, essa é a minha opinião. E a de vocês, já assistiram? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso galera, valeu, falou. E aí